Eu estou trazendo aqui aos poucos para vocês conceitos ou termos utilizados nas funções específicas, as funções que vocês vão trabalhar mais para frente, né? A trigonométrica, a exponencial, a função quadrática, enfim, qualquer função que você vai estudar daqui para frente no estudo de cálculo, o pessoal que vai estudar cálculo lá no ensino superior precisa dos conceitos básicos de função, tá? Então, saber estudar se uma função é crescente ou não faz parte dessa noção, dessa parte introdutória, tá? Se uma função é injetora, sobrejetora, pessoal, tudo isso é importante. Então, não deixe acumular, tentem entender para não ficar com dúvida lá na frente, ou seja, retomar um assunto que não foi estudado da melhor forma no momento certo, tá bom, pessoal? Então, é isso que eu tenho para hoje. Espero que vocês gostem, curta o vídeo, se inscreva no canal e a gente se vê já já. Fica aí. Bom, vamos lá. Então, o que é uma função crescente e uma função decrescente? Pessoal, eu digo logo que já vou adiantando para vocês aqui. Isso é muito importante a gente entender porque a gente começa a ficar com dúvida mais na frente por não entender essa parte mais básica. Existem funções que em todo o seu domínio ela é crescente. Existe função que eu posso dizer, ó, essa função é crescente. Só que a grande maioria das funções, tá? A grande maioria, ela não é crescente em sua totalidade. Ela vai ter intervalos onde ela é crescente e outros intervalos ela pode ser decrescente, tá? Então, essa noção inicial é muito importante que a gente tenha, tá, pessoal? Eu até coloquei aqui dois gráficos para a gente diferenciar bem isso, tá? Um detalhe muito importante que os livros trazem numa linguagem formal, mas é muito importante a gente saber o significado, é que a gente está analisando o valor da função. Quem é o valor da função? É o valor de Y. É esse eixo aqui, ó, pessoal. É o eixo Y. Vou até colocar aqui, ó, o eixo Y. A gente vai estar sempre analisando o eixo Y. Quando você for estudar aí sinal da função, tá? Se a função é crescente ou decrescente, você está analisando o Y, tá, pessoal? Sempre analisando o Y. E a gente analisa Y sempre observando o X. Então, se a função é crescente ou decrescente, você vai analisar, né, o X no gráfico, claro, da esquerda para a direita. Se da esquerda para a direita, eu já vou fazer uma outra abordagem aqui com vocês, mas se da esquerda para a direita o X está crescendo, o que está acontecendo com o Y para cada X? Olha só, o X, quando o X é menos 2, o quanto é o valor de Y? Ó, o valor de Y é menos 1. O X, quando é menos 1, o Y é 0. Quando o X é 0, o Y é 1. Então, o que está acontecendo com o Y quando o X está crescendo, pessoal? X cresce da esquerda para a direita. Quando o X cresce, o Y está crescendo também. É por isso que a nossa função gráfica da função, ela está subindo da esquerda para a direita, sempre com esse olhar. Então, eu posso dizer que essa função em sua totalidade, ela é uma função, ela é uma função crescente, tá? Mas nem todas as funções em sua totalidade é crescente. Por exemplo, essa função aqui, ó. Observe da esquerda para a direita, que neste intervalo aqui, ó, o valor, quando o X é um valor aqui, que eu não sei quem é esse valor, está entre menos 2 e menos 1, o Y é 0. Quando o X é menos 1, sempre da esquerda para a direita. O X aqui, ó, vai ser 2. Quando o X, ó, observe que neste intervalo aqui, subiu o valor de Y. O valor de Y subiu, pessoal. Olha só que interessante, tá? Quando o X cresce, neste intervalinho aqui, olha o valor de Y. Ele estava aqui, ó, era 0, passou a ser 2 aqui, ó. Tá? Quando o X é menos 1, passou a ser 2. Beleza? Então, neste intervalo aqui, a função, ela é crescente. Observe que de menos 1 até o valor antes de 1 aqui, a função começa a declinar. O valor de Y começa a diminuir. Quando o X cresce, o valor de Y começa a diminuir. Eu estou fazendo essa primeira análise gráfica com vocês para a gente entender bem que nem todas as funções em sua totalidade é crescente. Tá? Quando você for estudar a função quadrática, por exemplo, a função do segundo grau, a gente vai ter uma parábola também. E a função do segundo grau, ela não é crescente em sua totalidade. Tá? Agora, a função do primeiro grau, ou ela é crescente em sua totalidade, ou ela é decrescente em sua totalidade. Vamos estudar esses detalhes, pessoal, especificamente em cada função. Tá? O mais importante aqui é a gente entender a ideia de crescente e decrescente. A gente pode até analisar essa situação da seguinte forma. Vamos analisar esse gráfico aqui. Já estamos no finalzinho da nossa aula. Onde eu queria trazer para vocês o seguinte. A gente poderia fazer essa análise da seguinte forma. Eu vou diminuir para cá. Vou trazer um pouco mais para cá. Da seguinte forma. Vou trazer para cá. E eu vou analisar essa nossa função aqui através de conjuntos. Então, colocando os elementos em ordem crescente, por exemplo, vou colocar aqui o menos 1, o 0 e o 1. O menos 1 vai flechar quem aqui com essa lei, pessoal? O menos 1 vai flechar, se a gente pode até calcular aqui, g de menos 1. Não é isso? E vou pegar a lei de associação dessa função. Então, vai ficar menos 1, menos 1, mais 1. É a lei aqui. No lugar do x, eu estou colocando menos 1. Porque aqui são os valores de x e aqui é o valor de y, o valor da função. Então, isso aqui vai ser igual a 0. Então, menos 1 vai flechar o 0. E é isso que a gente vê no gráfico. Olha só. O menos 1 está flechando o 0. Beleza? O 1 vai flechar quem? O 1 vai flechar quem? Vou colocar aqui. G de 1. O 1 flecha quem? Vou usar a lei da função. 1 mais 1, que é igual a 2. Então, o 1 vai flechar o 2. Como a gente vê, na realidade seria o 0. Mas eu já vou colocar o 1 aqui. O 1 flecha o 2. Eu acabei colocando o 1 aqui, mas pensando em outro. Então, vou colocar aqui. O 1 flecha o 2. O 1 flechou o 2. O 0 vai flechar quem? Vou colocar aqui. G de 0. Opa, deixa eu só melhorar aqui. G de 0. G de 0 é igual a 0 mais 1, que é igual a 1. É como a gente está vendo aqui no gráfico. O 0 vai flechar o 1. E o 1 vai flechar o 2. Então, observe que a nossa função, quando o valor de x vai aumentando, o valor de y também vai aumentando. E essa é uma característica de um intervalo crescente. Claro que aqui a nossa função toda é crescente. Então, se eu pego o valor de x e pego o segundo valor de x que é maior que o primeiro, o valor de y do segundo vai ser maior que o valor de y do primeiro. Tá, pessoal? Então, é isso que a gente já tem que ficar analisando. Para cada valor de x que eu pego, o valor maior de x vai ter um y correspondente maior. Então, essa é a ideia de uma função ou intervalo crescente. Tá bom? Aqui, vamos analisar esta função aqui. Observe que eu poderia também analisar dessa forma aqui. Vou pegar um conjunto para ver se uma função é crescente. Só que aqui tem essa questão que você pode cair na pegadinha. Por exemplo, eu vou colocar aqui o menos 1, o 0 e 1 também. Vamos analisar, vamos ver se essa função cresce. Então, deixa eu só apagar aqui. Agora sim, tá? Então, o menos 1 vai ser flechado. Vai flechar quem? Bom, o g de menos 1, observe que agora eu estou analisando essa função aqui, vai ser igual a menos 1 elevado ao cubo, menos 2 vezes menos 1, mais 1. Que é quanto, pessoal? Aqui vai ficar menos 1, né? Menos 1 mais 2, isso aqui vai ser igual a mais 1. Mais 1 mais 1 é igual a 2. Então, menos 1 vai flechar o 2. Lembrando que aqui os valores de x e aqui os valores são os valores de y. Então, o menos 1, como a gente viu aqui, ele flecha o 2. Até aqui, excelente. O 0 vai flechar quem? O 0, ele vai flechar, então eu vou colocar aqui, g de 0. Vai ser igual a 0 ao cubo, menos 2 vezes 0, mais 1. Que é quanto? 0, sobrou aqui 1. E o g de 1, tá? Então, observe que o valor de x está crescendo aqui, ó. Beleza, pessoal? Então, vai ficar 1 ao cubo, menos 2 vezes 1, mais 1. Que é o quê? 2 menos 2 mais 1, né? Ou aqui vai dar 2, com menos 2 vai dar 0, né? Então, o 1 aqui, ele vai flechar o 0. Que é o que a gente está vendo aqui, ó. O 1, ele flechou o 0. O menos 1, flechou o 2. E o 0, ele flechou o 1. Tá ok? Então, observe que o que é que está acontecendo? O 0 aqui, ele flechou o 1. Olha só, o que é que está acontecendo? Quando o valor de x aumenta, o que era para acontecer com o valor de y? Para ela ser crescente, ela deveria aumentar também, tá? Mas aí, a gente está vendo aqui, entre 1, menos 1 e 0, o valor de y, ele diminuiu. Então, neste intervalo aqui, ó, entre menos 1 e 0, a função, ela é decrescente. Olha aí, tá? Então, aqui, ela é decrescente, entre menos 1 e 0. Todo valor que você pegar aqui, entre menos 1 e 0, sei lá, menos 0,9, menos 0,5, você vai ver que os valores de y aqui, eles vão diminuindo, tá, pessoal? Até chegar o 1 aqui, beleza? Do menos 1, ó, ou melhor, do 0 até esse valor aqui, que está um pouco antes de 1, então, do 0 até esse valor aqui, a função continua decrescendo, tá? A partir desse número, para frente, para a direita, para todos os valores de x, a direita desse número que está aqui, ó, tá? Aí sim, a nossa função, ela começa a crescer de novo, ela está subindo, o valor de y está crescendo. Então, neste intervalo, ela é crescente. Eu estou trazendo esse detalhe para a gente não cair mais na pegadinha que é dizer sempre, ó, essa função é crescente, essa função é decrescente. Não, não é sempre assim. Ela vai ser crescente ou decrescente se ela for, na sua totalidade, se ela for uma função de primeiro grau, tá, pessoal? Se você, eu deixo aí como teste, se você quiser analisar a função g de x igual a menos x mais 1, você vai ver que ela, em sua totalidade, é decrescente. Vamos analisar esse detalhe com mais informações na aula de função do primeiro grau, função afim, beleza, pessoal? Aí a gente vai ver que existe um termo aqui, esse valor que está ligado ao x, se ele for negativo, a função em sua totalidade é decrescente. Se esse valor que está ligado ao x aqui for positivo, então a função vai ser sempre crescente, tá? Lá no cálculo, então eu posso até adiantar para vocês, né? Quem sabe vocês aí vão ser estudantes de cálculo, de matemática, fazer uma engenharia mais para frente. Você tem como descobrir onde, quem são esses números que está aqui e está aqui, onde a nossa função, ela quebra, tá? Ela para de crescer e decresce, ou ela para de decrescer e começa a crescer. Esses números aí, pessoal, a gente consegue calcular através da derivada dessa função, tá? Com o estudo de polinômio a gente pode descobrir isso aqui também, tá? Mas o estudo de cálculo fica mais preso a esses detalhes. A derivada dessa função aqui, por exemplo, a gente escreve assim lá no ensino superior, g' de x é igual a quem? Ficaria 3x² menos 2. Como é que você encontrou isso? Isso aqui é um método bem rápido para encontrar a derivada de uma função. Eu pego 3, multiplico pelo valor que está aqui, o coeficiente, 3 vezes 1 é 3, e subtraio uma unidade do expoente, que vai ser igual a 2. E aqui, ó, aqui não tem 1? 1 vezes 2 é 2, e 1 menos 1 é 0, x elevado a 0 é igual a 1, então ficou 2 vezes 0 é 1, tá? Essa função aqui, se você igualar a 0, você vai encontrar as raízes, e essas raízes dessa equação aqui serão duas raízes. Essa aqui, ó, o valor de x que está aqui, e o valor de x que está aqui, que eu não sei o que é. Se você quiser fazer como um complemento da aula, fique à vontade, tá? Estou deixando aqui informações interessantes, ou o que o pessoal do cálculo estuda lá no ensino superior. É isso aqui e muito mais. Estou passando apenas um detalhe para você que quer aí entrar com mais detalhes na análise de funções, na parte introdutória de funções. Beleza, pessoal? Então, isso aqui, como eu falei, é uma parte introdutória. Eu já fui levando você ao cálculo, mas eu tenho certeza que trazer essas informações é de grande valia para todos. Para quem está no ensino fundamental, para quem está no ensino médio, para quem está aí iniciando o ensino superior, né? Pegar essa parte básica. Beleza? Então, era isso que eu tinha para hoje. Espero vocês na próxima aula. Curta o vídeo, se inscreva no canal, e a gente se vê logo mais. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho